A geada intensa que seria provocada pela massa de ar polar que chegou à região não veio. Os produtores de hortaliças de Pato Branco comemoram. É verdade que as temperaturas baixas são normais para a época, afinal, é inverno e precisamos de frio. A geada é benéfica para o controle de pragas, mas impacta algumas culturas, na horticultura principalmente. E para os produtores, geada significa prejuízo no bolso. Aqui na propriedade da família Marcante, que são tradicionais produtores de hortaliças aqui de Pato Branco, por enquanto os reflexos do frio dessa massa de ar polar não se sentiu aqui na cultura do brócolis, que é uma cultura um pouco mais resistente ao frio. É preciso de uma geada muito forte para afetar essa cultura. E a produção segue normal. A maior preocupação está mesmo nos agricultores que produzem alface e outras hortaliças mais sensíveis à geada. A família Marcante é tradicional na horticultura e já teve muitos prejuízos em invernos anteriores. Neste ano, tudo está indo bem até o momento. E o frio de agosto, por hora, não impactou a cultura do brócolis, pelo menos, na propriedade do Ivo Marcante. A temporada do frio, na verdade, ela existe, né? Todo o inverno existe, né? Só que o brócolis é muito resistente à geada, né? Só tem que dar gelo muito graúdo. Tem que dar uma geada muito forte para afetar bastante ele. Muito forte, meu, para afetar ele, para cozinhar ele, né? Senão ele produz, não é muito, ele é cruo ali, né? Ele fica parado, né? Quanto ao clima, o frio intenso segue ainda com força por mais alguns dias, com aumento de temperaturas gradativo nos próximos dias e ainda a possibilidade de geadas pela região.